Amazfit GTS 4 Mini, porque quem diz que coisa boa tem que custar caro. Apesar que isso aqui não é tão barato, mas é menos caro, mas depende, não é tão caro, mas é mais... Fala pessoal do Canaltech, isso aqui é um baita relógio, eu gosto bastante, estou sendo super sincero, mas entra naquilo. Dinheiro é uma coisa difícil de ganhar, valores são facilmente expressivos no Brasil quando a gente fala Ah, a Mami Band custa só 250 reais. Cara, 250 reais é uma boa grana, a gente sabe disso, mas em comparação a um relógio, a um relógio, um Apple Watch, um Galaxy Watch, é nesse sentido. Esse aqui entra naquilo, ele custa mais que uma Mami Band, mas não tão mais assim. Ainda mais quando você pega um GTS 4 sem seu Mini, um GTR 4 sem seu Mini, são relógios de mil e lá vai tantos reais. Esse aqui fica bem longe disso, então fica a questão, ele é completinho? Ele é fofinho? Sim. E a gente vai mexer nele. Cá está o monstrinho Amazfit GTS 4 Mini, compacto e poderoso. Concordo, ele realmente é, pior que ele é bom mesmo. Ele tem uma tela HD AMOLED, mesmo sendo mais baratinho, ele é levíssimo, isso aqui me impressionou mesmo, inclusive. Ele parece que não está no pulso, ele é o tipo de relógio para você dormir com ele. Diferente dessa coisa aqui, que você dorme e tem um alien me puxando à noite, esse aqui não. E ele tem os modos de esporte da Amazfit, no site oficial da Amazfit você encontra todos os modos para você conferir se bate com os seus de treino. E ele fica te monitorando 24 horas por dia para saber como sua saúde está. Para pareamento temos que usar o ZEP, naturalmente, já usamos tantas vezes. E aqui está, up your game, aquele slogan que é estranhaço que a Amazfit tem utilizado. A JuCyber usou bastante esse aqui, que é um dispositivo bem legal. Ela deve ter colocado texto no canaltech.com.br e daí eu vou mostrar em vídeo para vocês. Vamos para a parte do carregador que eu odeio. Já falei mil vezes que a Amazfit poderia mudar isso de verdade, não estou brincando. Os carregadores, ela tem falhado bastante. Ah, mas tem que carregar uma vez a cada nunca, legal. Só que quando você perde, quebra o carregador, né? Carregamento sem fio, 2022 mandou um abraço, ó. Continua o mesmo carregador de sempre. É aquele magnético que você encosta na parte de trás. E é só isso, não tem nada de mais. E aqui temos a traseira do bichinho e carregador aqui, colocou, carregou, tirou. Horroroso o aspecto que possa ter para alguns, porque sim, ele é full plasticão. Ele parece um brinquedinho. Tem gente que não curte e fala, nossa, mas é meio caro e tem essa cara de coisinho. Eu sei, ele tem essa cara de vagabundinho, mas não é. Eu entendo que esses comentários fazem sentido pela aparência. Ele, nitidamente, é plasticão. Mas ele é leve por ser plasticão. Fica ao critério. De frente, definitivamente, não parece. O quão ele é simples na parte de trás na construção. Chega a parecer um brinquedo. Eu sei que essa cor também não favorece em nada ele. Enfim, né? Vocês acharam que tinha desvantagem? Realmente tem. E o produto custa mais barato? Custa. Não é magia. É escolha de materiais, no caso, né? Mas tirado esse detalhe, já temos tudo de negativo dele exposto. Praticamente o resto é só vantagem. Então, já sabemos que ele é mais barato. Sabemos o porquê. Podemos ir adiante. A Masfit com o logo do quê? Do quê? Do quê? Que que é esse bichinho aqui no canto? E entra naquela máxima, né? Você vai colocar o carregador o quê? No seu notebook? No seu carregador normal de celular? Você não precisa se preocupar. A pessoa pergunta sempre aqui nos comentários. Nossa, mas vai explodir com a voltagem o carregador certo, gente? É uma USB. Qualquer coisa vai servir. Tá aqui no notebook. Sendo um port USB, vai tá de boa, vai tá safe. E aqui já vemos o design dele, baseado nas músicas que vão olhar pela som livre. Parece, né? Mas não é. Temos aqui a AMOLED fofinha, bonitinha, com os menus funcionais e atualizados da Masfit. Quando vocês olham isso daqui, dá pra ver o quão completo é. E para efeitos demonstrativos pra vocês, quero mostrar como funciona na primeira vez. Vou dar uma redefinição aqui pra parear com vocês, pra vocês verem que é interessante. O que é isso aqui de novo? O que é isso de novo? Vamos aqui nos dispositivos adicionar um relógio. Ele tá pedindo o QR Code. Vamos lá. Vem QR. Baixe o app para vincular. Tá vinculado. Pode ir. Vinculado aí. GTS 4 Mini. Lembrando que GTS, porque é um Square, se fosse redondinho seria um GTR. É, o nome não facilita nada. Podia ser só Zap Circle, que existe inclusive. Pode sincronizar de novo tudo de volta. Pode fazer. Obrigado. Mostrar as instruções para vocês. Que de baixo... É legal esse tutorial, porque tem gente que nunca pegou... Vocês viram que o bicho tá nervoso aqui com o calendário e com as coisas que já tinha colocado, né? Calma. Calma. Deslize para baixo para ver o centro de controle. De baixo para cima as notificações. Lateralmente o carrossel de informações aqui do lado do menu, como sempre. Esse dispositivo, ele segue tantas regrinhas do que tem de mais moderno na Masfit. E você fala, caraca, velho, isso aqui é muito completo. Ele é. Se ele não fosse meio com essa cara de brinquedão, ele seria matador. Mas aí que entra a lógica, tipo, ah, Masfit ia fazer o melhor do melhor do melhor pelo menor preço. Não, ela tem dispositivos mais caros e completos, né? Tela AMOLED, belíssima, como é de se esperar. Aqui em cima, os controles básicos. Mais que os controles básicos, né? Como sempre. Nas configurações. O Always On, para deixar ativado o dia todo. E eu vou deixar o Always On seguindo o display, mas eu poderia selecionar ou este Always On ou este Always On. Eu não vou deixar nenhum dos dois para que siga a marcação, como estava antes. Ele pode ativar só quando ele estiver no pulso, eu estou deixando o automático aqui. Deixando a tela ativada para que eu não receber notificações. O brilho está no automático. E eu vou deixar o tempo de tela maior para a gente demonstrar mais fácil para vocês. Deixar 30 segundos. Vibração. Eu vou deixar na intensidade mais forte. Bem melhor. As configurações de treino. As preferências de uso. Não perturbar no automático, naturalmente. Para que ele dormindo não vibre no WhatsApp, no pulso. Bloqueio da pulseira. E o botão lateral, eu vou deixar o melhor uso possível. Na minha opinião, que é a Alexa. Um dispositivo desse tamaninho. Você está ali de boa, em paz, assim. Caramba. Aperta o botão sem olhar. Quanto está o euro hoje? O euro é aproximadamente R$5,18. Isso é útil em qualquer relógio. E qualquer um que tiver isso, ó. Muitíssimo bem-vindo. Na lista de aplicativos, dá para selecionar por aqui e por aqui o que você quer. Nos aplicativos de acesso rápido também, o que vai ficar pré-aberto ou não. A linguagem da Alexa já está em português. Já está em português. E na configuração de sistema, é só para reiniciar ele e tudo mais. O que eu vou fazer agora? Vamos para a Alexa, que está bem aqui nas configurações. E vamos vinculá-la. Ah, isso não é novidade. Nossa, você já mostrou isso? Não num dispositivo que tem o botãozinho assim como nos BIP. O BPU Pro tinha isso, se eu não me engano. E com essa proposta de ter o ZepOS atualizado ao mesmo tempo que tem a Alexa, de fato é novidade. Isso é ótimo. Pronto, autorizou a Alexa. Vamos apertar o botão. Vai chover amanhã. Mostrou aqui a previsão do tempo para nós. Quanto é 27 mais 14 menos 13 vezes 12? Menos 115. Está aqui. Timer de 15 segundos. Lembrando que timers tem esse simbolozinho aqui do relógio, porque ela deixa local. Então, timer, lembrete e alarme mesmo para o dia seguinte, para acordar e tudo mais, vai vibrar aqui sem nenhum tipo de ligação com o celular, que a Alexa depende de internet. O alarme, o timer não. End of timer aqui e ele está vibrando. É aquela integração com o sistema que a gente já falou e que é super bem-vinda num relógio mais baratinho. Tá bom. Vocês entenderam que isso aqui é um dispositivo mais acessível, com materiais mais simples, mas que ainda assim, tem a Alexa, tem as coisas que a Masfit costuma ter. A gente vai passar por elas aqui agora. Qual que é a graça? Um dispositivo barato com a Alexa, eu já conheço alguns da própria Masfit. A graça é isso aqui, ó. ZepOS. ZepOS. Loja de aplicativos. É tosca? É. Eu estou ligado que os apps que estão aqui são tosquinhos, mas e aí? Qual o problema, sabe? Porque você pega relógios que, teoricamente, deveriam fazer muito, porque Android, a loja também é tosquinha. Então, isso aqui é a loja da Masfit, a loja da Xiaomi para relógio através da Rua Mi. A bagunça é exatamente o que eu falei, não estava nem viajando. Mas já tem isto aqui de aplicativos para você, e isso é bem legal. Esses primeiros aqui foram feitos pela própria Masfit, tipo essa calculadora. Você toca, dá para ver ali, o Developer Zap Health, ou seja, a Masfit, ou seja, Rua Mi, ou seja, Xiaomi, ou seja, Zap. É, eu instalei e veio para cá. Então, vou dar um clique, vou dar outro clique, ele deve estar instalado aqui embaixo, quer ver? Calculadora. Pronto! Um reloginho que era só uma Mi Band bobinha, de repente, virou de fato um smartwatch. Ah, mas é muito limitado, só que tem a calculadora de aplicativo. Então, a calculadora e a Alexa. Já começa a ficar séria a coisa. As outras coisas que tem aqui parecem bobagemzinhas, mas você começa a falar, pera, navegação where? Aí você vê que foi publicado por um developer que não é da Xiaomi, nem da Masfit. Developer, navigation where. e é uma gambiarrinha para você ligar o seu Google Mapas com essa tela e ter essas notificações aqui na tela. E é bem legal. Você tem que instalar um companion no celular e ele vai comunicar com esse daqui. É bem legal. Mesma coisa aqui, outras funções para os botões, outras funções para as notificações, notificações, inclusive esse developer era brasileiro, não era? Estava mateu. Talvez seja italiano, talvez seja brasileiro, não sei, mas quem desenvolveu foi o Mateu. E isso aqui é para que quando toca o alarme aqui, que não foi configurado para o relógio, o relógio reaja. E é bem interessante. E vai indo, por exemplo, tem aqui um aplicativo de ações para você acompanhar diretamente online. Ações em tempo real no relógio. Dicionário de inglês, aviso de chuva, negócio de música, verbos em alemão, dados, lembrete de aniversário. Tem bastante coisa, até tem contador de calorias, para a galera que vai comer uma maçã, tantas calorias. Está aqui, a pessoa desenvolveu o app disso. Então, de verdade, está aparecendo bastante coisa. Está rolando a entrada de aplicativos na loja, então, de fato, virou um smartwatch. Não é o mais amplo de todos, de fato, não. Os exemplos ainda são Galaxy Watch, Apple Watch, não tem jeito, mas isso daqui ficou sério, de repente. Você vai falar, pera, 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 baratinho, simplesinho, está sério assim? Sim, está sério assim. Inclusive, eu instalei um negócio aqui, deixa eu dar uma olhadinha no aplicativo aqui, que eu fiquei curioso, rapaz, peraí. Que foi o das ações, quais ações que ele estava? Porque eu desinstalei, né? Foi feito por um desenvolvedor externo, que não dá zap, eu sei. Aí ele começou com Apple e Microsoft, é o padrãozinho, né? Coisa de quem gosta de tech, meu, a Microsoft está 242 dólares, cara. Isso aí. Ó, deixa eu rodar uns dados aqui, ó. Dice Roll, clique onde é Dice to Roll. Vai cair, dois, eu ia falar seis, perdi. Caso você não esteja satisfeito com nada disso, eu entendo. É meio básico, o lance mesmo é ser um relógio barato, que faz tudo isso e tem acesso a isso aqui, ó. Monitoramento automático de frequência cardíaca, alerta de frequência cardíaca alta, baixa, monitoramento ativo da frequência cardíaca, pra falar, ô, você está estranho aí. Monitoramento do sono, qualidade respiratória do sono, medição de estresse automático, notificações para alívio de estresse, caso você seja doidão, monitoramento da oximetria de pulso automática, alerta de oximetria baixa, ou seja, não é pouca porcaria, é tudo ali compactado do que há de interessante na Masfit. A Masfit no relógio mais caro não tem eletrocardiograma, não tem bioimpedância, não tem estimativa de pressão, isso só tem no Galaxy Watch mesmo, não tem detector de queda, que é mais pensando em Galaxy Watch, mas mais ainda em Apple Watch, não tem nada disso, é óbvio que não, infelizmente não, um dia talvez tenha e eu adoraria, mas dentro de tudo que eu falei já é muito. E te dá um preço menor para entrar nesse mundo e usar um relógio que é leve, feito uma pena, porque quase foi construído pela Fisher Price. Tirando esse detalhe, que é uma gracinha, e leve. Aqui em loja inclusive tem outros mostradores, você pode colocar qualquer um que você queira, que tenha de app que suporta e tal, mas na preguiça, já tem coisa pra caro, e é só você olhar aqui, eu vou pegar esse Business Color, porque eu quero um Thursday gigante, escrito na tela. Ativando. Cá está, olha que relógio lindão, não é a melhor AMOLED da Amazfit, definitivamente é bonita a tela, mas se alguém falar para você, nossa, eu comprei a Amazfit GTS 4 Mini aqui, melhor que... Não é, não é, desculpa, mas não é, definitivamente não é. Inclusive, vocês viram que ele segue o Always On, mas ele seguiu como ele quis, né? Você vai ter que instalar o Watch Face por Watch Face, e ver qual que fica melhor. Aqui ele apagou todos os numerais, apagou, pra mim eu tinha que manter o dia, o número do dia, e o nome do dia. Tipo, que dia é hoje? Quinta? É dia 12? Isso tem que estar na tela o tempo todo pra mim. É o meu uso de relógio, mas se você só quer os ponteiros, nesse, nessa Watch Face, é o que ele faz. Eu vou pegar uma mais óbvia, uma mais bonitona, essa aqui, que é linda pra caramba, essa daqui, essa Dream Lens, que é muito bonita, e ver o que ele mostrava mesmo, acho que ele mostra o número inteiro, vamos ver. Eu já tinha até favoritado, e não lembrava. Sincronizado com sucesso, vamos ver. Lindona. Ó, isso é um Always On. Tela inteira tá ocupada, 12 e 24 aqui, linda. Escolha, e teste, você vai ter que fazer isso. Só demonstrando pra vocês, os menus de controle que a gente já falou, modo não perturbe automático, tudo mais e tal, só aí nas configurações, aqui ele só ativa e desativa, modo teatro pra ele calar a boca e parar de encher o saco, enquanto você vê uma peça, ou está no cinema. Alexa aqui no cantinho, é o card dela, é desnecessário, mas está aqui, e aqui os mini apps ligados. Se você não quer que o app tenha esse widget, de tela inteira, aqui, na lateral, como o do tempo, você pode optar por colocar ele aqui, só com o cartãozinho simplificado. Isso é meio besta, colocar o tempo aqui, e deixar ele também aqui? Sim, é meio besta, mas, você escolhe qual te agrada mais. Então você como usuário fala, não, quero ele em full screen, ocupando um cartão inteiro, ou, resumido aqui no canto. Fica a seu critério. Ou você desativa dos dois, e deixa ele, aqui, na lista de aplicativos. Aí você tem que procurar ele manualmente, clicar nele, daí sim você acessa o aplicativo por completo. Isso que eu gosto nos Amazfit's. Fica a sua escolha de três jeitos diferentes, de fazer a mesma coisa, e isso é bem legal. Isso mostra a maturidade do sistema, e isso tudo, com assistente, com botão físico, para fazer esses controles, o que é um baita adianto, e a bateria dele é muito boa. Tanto é que a gente não esperava, que ele, na caixa, tivesse ligado, daí a gente foi colocar para carregar, ele já estava com 9% de carga ainda, agora está com 13%, que a gente só deu um susto nele. Enfim, né? O cara não está em um lugar estranho, a gente se empolga com as coisas às vezes. Em notificações, que vocês provavelmente vão querer ver, teremos o efeito Yuri agora, para vocês. E aí, Dom? Suaveira? Canta para nós, uma mensagem de amor e paz no coração, tá ligado? O que aparecer aqui agora, é responsabilidade dele, não minha. Não julguem. Olha que oizão bonitão. Olá, Adrianinho, vamos almoçar logo, logo. E ele mandou um emoji, que aqui vocês viram que é um coraçãozinho. Ó, vocês podem observar por aqui, ó. Coraçãozinho, no Android, aqui virou um quadrado. Normal, codificação de emote, não é 100%. Tocou? Vamos ver se dá para fazer alguma coisa. Eliminar. Para você ver, isso eu não concordo com a Masfit, eles escorrem meio que no random, qual dispositivo pode responder daqui ou não. Tipo, tem Alexa, tem microfone, tem sistema completo, tem processamento suficiente, para ter se responder, ou marcar como lida. Ou, quando a gente vem nas configurações, de notificações e lembretes, você vira em alerta de apps, e não tem aqui a opção, para você adicionar respostas rápidas. Isso é uma coisa que um mero update do software, pode resolver? Sim, com toda certeza. Mas hoje, na data desse vídeo, que vocês estão vendo aqui, está marcado aqui, hoje é Tuê 20, lide com isso. O Yuri acabou de comentar que não, vamos mandar, é um Tuesday, para facilitar. Vai facilitar muito, porque tipo, não, está Tuê. Não, gente, calma, não é Tuê, é Tuesday. É... Como se diz terça-feira em inglês? Está aí. Respondeu ou não? Respondeu? Tuê. Está aqui, está por escrito. Rapidamente, eu não instalei um aplicativo, fiz uma consulta e a Alexa respondeu, e outras skills que eu tivesse ativado, integrações e tal, também funcionariam. Isso é um centro de inteligência muito bom nesses dispositivos. Só que faz falta responder um ok, um sim, não, ali pré-programado no WhatsApp, ou então uma outra coisa que eles têm feito, que eu adoro, que é abrir a bandeja de emojis. Aí você escolhe uma carinha triste, feliz, um positivo já, isso é muito útil para responder pelo relógio. Só que faltou. Um update resolve, aí você fala, caraca, ela é quase o mais completo de tudo, pelo menor preço. Só faltou essa gestão fina, que torço para que esse update venha. Mas, regra que os gringos adoram falar em coisas de tech, nunca compre hardware esperando update de software. Não faça isso. Se nunca atualizar, pão. Se atualizar, legal, bônus. Nunca compre pensando, ah, tomara que atualize. Não é assim que funciona. Eu já fiz isso. Dito isso tudo, você pode configurar por aqui ou por aqui, a sua customização de apps, de cartões de atalho, como a gente viu. Apps são todos esses aqui que ele suporta. Se você quiser dar uma olhadinha nos treinos que ele suporta, entra no site da Masfit, que tem a lista, e eles atualizam quando suporta mais treinos, para ver se bate com a sua necessidade de atleta e tudo mais. É sério, nos cartões de atalho também, está aqui tudo que ele suporta, é só você escolher o que você quer que mostre ou não. Vou deixar a previsão do tempo lá embaixo, inclusive aqui agora. Pronto, salvou o layout. Pronto, descartei o layout. Aqui as configurações individuais dos apps, encontrar relógio. E aqui o modo dele bater a foto, ele ser o pau de selfie que dispara a sua câmera à distância. E na atualização do sistema, vocês podem ver que hoje, na data desse vídeo, ele está nessa versão de software aí, mas não tem mais nenhuma novidade para cair no momento. O que eu tenho a dizer sobre ele? Para quem que é esse relógio? Para 90% dos usuários. Eu diria que, se eu tivesse que fazer uma recomendação cega, e falar, olha, não conheço o seu tio, não conheço você, não conheço o seu irmão, independente de como seja o seu perfil de usuário, dá para falar, pega esse aqui, vai ser legal, vai ser bom, vai entregar muita coisa, e mesmo que ele não seja 100% do que você quer, ele vai chegar perto, você vai conseguir dormir com ele, ele é resistente à água, você pode dar uma lavada dele no banho, não entra no mar. Nunca. Sob nenhuma hipótese, é sério. Você pode ir ali e tudo mais, até entrar na piscina com ele, você consegue trocar a pulseira para uma que você quer, tem outras cores que não é essa Fisher-Price BB Kids 1, 2, 3 anos aqui, tem várias opções, e ele não é um relógio grande, ele fica bem no pulso de quem tem o pulso maior, mais ou menos, deixa eu ver, tem dois bombadinhos aqui, assim, é, é, fica, fica, o relógio de vocês valoriza, é que o pessoal, tem uma galera aqui do Canatec que é Full Academia, tem dois aqui atrás, mas, ele não veste mal também, que tem relógio que fica tosco, esse aqui, apesar de ter um material simples, numa cor mais sóbria, branco, preto, tudo mais, ele passa de boa, e para quem tem o pulso pequeno, ele também não incomoda, eu diria que ele acerta, para todo esse público que está no intermediário, ah, qualquer coisa boa serve, essa é uma coisa boa, incompleta, em 1% das coisas, no resto ele entrega bem, até lá, não é a melhor AMOLED, mas é uma baita AMOLED, nessa câmera aqui, vocês conseguem ver ele pretão, só está ligado a hora, vocês só estão vendo o número, porque o resto da tela está apagado, isso é ótimo para bateria, para legibilidade, e é uma imagem bonita, tem ainda mais bonita, mas essa aqui, é bonita, você que é o melhor do melhor do melhor, calma, gourmet, caviar, calma, tem, mas isso aqui é muito bom, sério, para acompanhamento básico de saúde, ele faz bem mais que o básico, na real, dentro da Amazfit, ele faz muita coisa, assistente de voz, e levinho, confortável para dormir, eu diria que esse Amazfit, é uma exceção, e dá para falar, olha, ele está no preço certo, quanto mais barato tiver, melhor ainda, pode recomendar para quem nunca teve um smartwatch, porque, ele risca a linha do smartwatch, ele é um, simples, mas nem tão simples, e é muito bom, eu sou Adriano Ponte, esse é o Canaltech, esse aqui é o Amazfit GTS de Square 4 Mini, que é muito bom, que se você encontrar por um preço barato, vai estar no canaltecofertas.com.br, não só ele, como outros Amazfit, tá gente, eu recomendo ele, como barato, mas ele não é o melhor, sendo super honesto, a gente já falou, tem outros muito bons, tem o Amazfit GT R, não, é, é, R de round, é, de redondo, que é super mais caro que esse, e é muito melhor, mas, oferece a mesma ideia, com mais qualidade na construção, no display, naquilo, naquilo, blá, 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 ou seja, você acha também no Canaltech Ofertas, e você pode fazer a escolha justa dele, em relação aos outros, mas lembre-se que ele é o baratinho, não é o matador, ah, esse aqui é melhor que o outro, e custa menos, não, ele custa menos, e quase, é tão bom quanto o outro, sinceramente, com esse relógio na mão, quase perde o sentido o Amazfit Bip, porque esse aqui, na minha opinião, dá uma devorada nele, se inscreva no canal se não for inscrito, deixa a sua opinião sobre esse relógio aqui, que é bem legal, eu sei que o Bip é ainda mais budget que ele, mas esse aqui é legal, ai, budget Thursday, nossa, vocês estão muito paulistas, ai, acontece, tchau, tchau pessoal, tchau, 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 Obrigado.